O Ronaldo Fenômeno e o David Beckham, ambos ex-jogadores de futebol, conversaram em inglês alguns dias atrás em uma live nas redes sociais. Um learner seguidor nosso lá no Instagram fala assim Junior, faça um vídeo analisando essa live, por favor. Aí estou trazendo aqui para o canal. Check it out! What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online, o Mensageiro da Brilhagem. Hoje nós vamos analisar um pouco aí da live feita pelo Ronaldo Fenômeno e o David Beckham, totalmente em inglês. Falaram tudo em inglês, foi mó legal essa live. E eu vou trazer aqui alguns pontos para a gente aprender junto e também se divertir. E como eu falei, esse tema foi sugerido por um dos nossos learners lá no Instagram, por isso que eu digo para você me seguir no Instagram, porque eu converso com a galera, interajo, recebo ideias de vídeo. E o papo ali é bem quente, hein, pessoal? Então me segue lá no Instagram, por favor. É perfeito, eu sei. Sim, quando eu beber algum vinho, vai ficar melhor, mas em quarentena eu não beco. Então ele falou, quando eu beber vinho, vai ficar melhor, alguma coisa desse tipo, né? Mas em quarentena eu não posso. Foi isso que ele falou? Em quarentena eu não beco. Em quarentena eu não beco. Então aí temos a palavra quarentena, que significa quarentena, que é o que a gente está passando nesse momento, né? E olha só como é que se escreve, ó. É com um A, né? Não é quarentena. Quarentena. E o legal é que o Beckham usa aí o present perfect, porque é uma ação que começou no passado, tem influência agora no presente. Então, we've been. We've been, ou seja, começou no passado e está perdurando até o momento. We've been, esse apóstrofo V, E, nada mais é do que o have. We have been, we've been. So we've been together with the kids. We've been together with the kids. E legal como ele fala, né? Together, together. Diferente da pronúncia de um americano, que seria together. Together. Acho muito legal a pronúncia do inglês britânico. Too big, too big, ou seja, grande demais. E a gente usa to, que também significa também, para usar como demais na hora que você coloca antes de um adjetivo. Então, ó, too big, grande demais. Too easy, fácil demais. Agora, quando você coloca o to no final de uma frase, Nice to meet you, too. Prazer em conhecer você também. I like music, too. Eu gosto de música também. Então, perceba que o to tem dois significados aí, pelo menos. I can't fight him anymore. Yeah. And, uh, and o Romeu, is, 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 is Romeu who is playing tennis, or? Romeo plays tennis. Romeo plays. Yeah, I saw, man. And he, 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 he continues playing, or? He, yeah, he still plays. He's not as good as me, but he plays. Well, we have to meet some time and play. I know, you can play. Yeah, this is my favorite sport now. Really? I, 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 I can't play football anymore. I get a injury. Every time I play, something broke. Então, ele disse que não pode mais jogar o futebol, porque toda vez que ele joga, alguma coisa quebra, né? Então, something broke. Ele falou, na verdade, broke no passado, né? Algo quebrou. Na verdade, ele teria que falar, something breaks. Seria a forma correta, no presente, né? Mas tudo bem. Ele falou no passado, mas o Beckham entendeu. Continua o papo, vida que segue. Você não precisa falar inglês perfeitamente para ser compreendido, né? So, I play, yeah, so I play tennis, and I love to play tennis, so. How are you? How is the family? Yeah, my family is fine, yeah. Well, two kids, and here in Spain, in Malaga, and the other two, Ronald is, he's 20 years. DJ, is he still DJ? Yeah, he's amazing DJ, and he's in Brazil. That's good for you. Yeah, my fault. You remember, at my place, my place, my place, a tradução literal seria meu lugar, mas eles se referem a casa, quando você fala my place. Come to my place. Vem pra minha casa. Tomorrow I'm going to throw a party at my place. Amanhã eu vou dar uma festa na minha casa. Então, você pode usar my place como uma substituição da palavra casa. DJ, table. No, I don't. I used to play with, you know, with a CD. Yeah, with Ronald all the time. Yeah, no, Ronald was very, very young, young. Young, young, né, ele se referiu a palavra jovem. Dá pra entender que ele tá querendo falar jovem, mas a pronúncia correta seria young, young. Mais aberto, né, young, young. Não young, young. Então, todo mundo aí repete young, young. I used to play, I mean, he, 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 he grow up to see me playing music and he became DJ. He's a very good DJ. He plays electronic music. Really? So, yeah. In Brazil? Only? Yeah, in Brazil. Now, well, everywhere. When they, when people call him, he goes. And last year, he plays in Ibiza. Last year, he plays in Ibiza. Então, esse play, esse play seria played. Então, last year, he played in Ibiza. Mas tudo bem. Conjugou, não conjugou corretamente o verbo, mas vida que segue. Tudo certo. Three different clubs, so, it's, he's doing well, but still young, you know. Young. Still have to improve a lot. Amazing. By the way, Lewis talks too much. Yeah, man. Lewis talks too much. Lewis fala demais. Fala muito. Too much. Lembra do too que eu falei no começo do vídeo? Aí, too much. Demais. Muito. Demasiado. But, you know, Lewis is the best. He cannot talk at home. So, he talks with me and with us. Roberto talks a lot. Roberto is the same, but he's not allowed to talk at home. He's not allowed to talk at home. Então, ele não tem permissão de falar em casa. He's not allowed. Ele não tem permissão. Não é permitido. Ou, positivamente, I'm allowed to talk at home. Eu tenho permissão pra falar em casa. He was very happy. He was very happy to be talking. Yeah, and I'm talking because Celine is not here. So, I can talk. Esse aqui é um trechinho do vídeo com o Ronaldo e o Beckham. A gente tá vendo aí que o Ronaldo fala muito bem inglês. Ele tem uma fluência legal e o Beckham consegue entender perfeitamente. E a conversa segue tranquilamente. Se você quiser assistir o resto dessa conversa, vou deixar aqui embaixo no link da descrição. E é legal porque a gente vê uma celebridade brasileira falando inglês, passa um bom exemplo, pelo menos nesse sentido aqui. E também passa o exemplo de humano, porque você não precisa ter o inglês 100% perfeito pra você poder se comunicar. Claro que a ideia sempre é melhorar, sempre você evoluir. Mas não precisa falar assim, poxa, quando eu tiver o inglês perfeito, é que eu vou me arriscar numa conversa em inglês. Quando eu chegar naquele nível, é que eu vou falar... Não. Você tem que fazer. Vai falando. Vai estudando. Vai colocando a cara, a tapa pra bater mesmo. Porque você vai aprendendo no processo. Você nunca estará pronto se você não tentar. Essa é a mensagem desse vídeo. Like nesse vídeo pra ficar feliz. Inscreva-se no canal. Dá um tapa no belzinho pra você receber as próximas notificações. Me segue também lá no Instagram. Manda uma mensagem pra mim. Eu interajo com todo mundo. E além, é claro, de postar novos conteúdos em inglês. As redes sociais estão todas aqui embaixo. Eu sou o Junior Silveira. And that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembre-se de todos vocês. See you around. Bye. E aí E aí E aí E aí E aí